Saudações a você inscrito no canal do YouTube do jornal O Alto Jacqui, você leitor do nosso semanário. Estamos em 15 de novembro na Praça Central e vamos iniciar a nossa entrevista com o candidato Denner Maurer, do Partido Progressistas, que concorre a prefeito no município, juntamente com o Cláudio Menezes, de vice-prefeito pelo Partido Liberal, nesta composição de chafa PP e PL. E os temas que a gente tratará nesta entrevista são saúde, educação, obras e viação e também um tema livre ao final. Denner, muito obrigado por atender ao nosso convite e vamos falar então sobre o que o seu plano de governo, junto com o Cláudio Menezes, fala sobre 15 de novembro na área de saúde para 2025 a 2028. Andrei, satisfação estar com vocês aqui e dizer que nós conversávamos sem o Cláudio, que a gente foi entregador do jornal Alto Jacqui, quando era guri, quando tinha 11, 12 anos. Mas enfim, a gente vem numa caminhada, né, nessa campanha, uma campanha bonita, uma campanha limpa, que a gente vem visitando as pessoas, as famílias, fazendo uma boa política, né, a gente que é propondo, né, a verdadeira mudança. Saúde. Saúde é uma das nossas prioridades, é algo que a gente escuta, posso colocar nas casas, é um dos principais gargalhos, mas as principais reclamações que a gente escuta é isso, é a saúde, a arte da saúde. Nós temos um projeto de reestruturar toda a Secretaria Municipal de Saúde, primeiramente, com um secretário, uma secretária que tenha muita qualificação, que realmente entenda a saúde, e eu posso salientar isso, isso é um exemplo, a Secretaria de Saúde, mas vamos botar a gente capacitada em todos os departamentos, todas as secretarias, aliás. Não vai ter ninguém para aprender, as pessoas vão lá sabendo trabalhar e tendo conhecimento de causas nas suas áreas específicas. Mas saúde, primeiro ponto, reestruturar todo o sistema municipal de saúde e humanizar o atendimento. A gente escuta reclamações, reclamações pontuais de atendimento, de demora de exames, demora de consultas, demora nas especialidades. Nós somos um projeto, um grande projeto da criação da telemedicina, algo que, tenho certeza, na região vai ficar marcado e vai ser algo que muitas cidades, pode ser certeza, vão copiar. A gente vai ter, e já conheci esse projeto, conheci esse projeto em Porto Alegre, de uma empresa que trabalha sobre a telemedicina, vai ser uma área, uma sala grande, ampla, com todos os equipamentos necessários, onde ali vai ter um computador, e nós vamos conseguir zerar em poucos meses toda a fila de especialidades do município, que hoje tem gente esperando por dois anos para fazer um exame especialista. Ali vai ter pediatria, vai ter urologia, geriatria, neurologia, psiquiatria, enfim, com médicos capacitados, no outro lado da tela, mas com médicos capacitados. É claro que aquele cidadão que quer continuar consultando em Cruz Alto, Passo Fundo, Ijuí, Porto Alegre, a gente vai dar esse encaminhamento normal, mas nós vamos ter essa alternativa da telemedicina. São mais de 40 especialidades com médicos competentes, médicos que hoje estão estudando, fazendo doutorado, mestrado, na Holanda, na Bélgica, na França, na Alemanha, gente capacitadíssima. Fugindo do papel aqui, o vento levanta, mas enfim, esse é um dos pontos principais nossos. Nós temos também um projeto, nós vamos trabalhar muito dentro de Cláudio, para que a gente consiga mudar, isso é um sonho nosso e dá para fazer, porque nós temos apoio político para isso. A gente quer mudar a nossa referência e atendimento de Cruz Alta para Passo Fundo. É triste escutar muitas vezes as famílias dizer, não, para Cruz Alto eu não quero ir, porque lá eu tenho risco de morrer. Então nós temos apoio político, dá para fazer, já me informei, nós vamos trabalhar esses quatro anos para mudar a nossa referência de Cruz Alta para Passo Fundo. Lá tem mais especialidade e é um serviço de melhor qualidade. Temos também a questão do atendimento nos postos de saúde interior. A gente quer ter mais médicos mais vezes durante a semana nos postos de saúde de Santa Clara e Céu da Aurora. A gente quer ter o dentista mais vezes durante a semana nesses postos de interior e casar, casamento. Ter no mesmo dia o médico e o dentista, para que a pessoa possa ser atendida pelos dois no mesmo dia. São várias situações que a gente não pode apresentar aqui assim, foge algumas às vezes da ideia, mas humanizar o atendimento é essencial. Vamos aumentar a farmácia básica do município, aumentar o número de medicamentos. E aquele atendimento que hoje funciona das 5 a 7 no posto de saúde, aqui central da cidade, que tem médico, mas não tem a farmácia aberta. Nós vamos deixar das 5 a 7 a farmácia aberta também. Vamos continuar com o plantão médico, que está dando certo, o hospital está de parabéns, tem muita qualidade, mas vamos colocar medicamento gratuito no hospital também. Dá para fazer, é simples fazer, é só aumentar um pouco o valor do convênio com o hospital, já me informei. Então vamos ter medicamento gratuito também no hospital. Só uma das nossas situações, a gente vem andando pela cidade, pelo interior, e vê que a saúde é um grande gargalo, principalmente no atendimento. Então nós vamos melhorar o atendimento, isso é compromisso nosso. Perfeito. Candidato Deiner, na área de educação, o que rege o plano de governo, que está exposto aí, plano de governo Deiner e Cláudio, para 15 de novembro? Primeiro, valorização dos professores, de todos os servidores, hospital de ensino, cozinheiro, enfim, todos os servidores da área de ensino, na área da educação. Eu sempre falei da saúde antes também, valorizar. Nós temos um programa grande, o Cláudio está envolvido muito nisso, de valorização dos servidores, valorizar e qualificar, preparar os nossos servidores para atender. Educação, primeiro ponto. Hoje a gente vem conversando com os funcionários da rede municipal de ensino, a gente também quer ser parceiro da escola estadual, a gente quer buscar melhorias para a escola estadual, não promessas, mas a gente vai concretizar melhorias, apoio político para isso que nós temos. Mas temos a situação da creche. A gente quer, claro, melhorar o transporte escolar, a gente quer melhorar, ter monitores no transporte escolar para cuidar das nossas crianças, a gente quer ter monitores que são de segurança nas escolas, vão trabalhar muito para ter segurança nas nossas escolas, a gente não quer que aconteça uma tragédia, é um exemplo de outros lugares, talvez nunca aconteça, mas a gente quer prevenir. Creche. Hoje nós temos uma creche que não comporta o atendimento mais, tanto dos profissionais da rede de ensino, tanto das nossas crianças, nossos alunos. Nós vamos buscar a construção de uma nova creche, a gente já está buscando isso, de apoio do deputado, senador, enfim, do governo federal, governo estadual, para comportar, para realmente ter um espaço adequado para atender nossas crianças. Outra situação, estamos trabalhando, não vamos experimentar o primeiro ano de governo, nós vamos escutar todos os professores, toda a rede de ensino, os servidores da rede de ensino, escutar as CPMs, escutar as pais, escutar a direção de escolas, escutar as crianças, para que a gente tenha, no futuro, trabalhar para isso, para que a gente tenha a creche aberta nas férias, a creche aberta em janeiro. Mas isso vai ser uma grande construção em parceria com todos os setores, com todas as pessoas da área de educação. A gente tem também a proposta de construir um centro de atendimento especializado para crianças com autismo, com TDAH e com outras necessidades, que possam ter acompanhamento ali durante a semana dessas necessidades. Instituir, Andrei, a disciplina de alemão dentro das escolas é uma prioridade nossa também. Enfim, são várias situações pontuais, melhorar a estrutura das nossas escolas, com a certeza que a educação vai ser uma das nossas principais prioridades, que cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes, dos jovens, é cuidar do futuro, é cuidar do futuro de 15 de novembro. Outra situação que nós estamos trabalhando, em 2014, eu era presidente do centro acadêmico de 15 de novembro, nós não tínhamos transporte gratuito para Cruz Alta, a gente ia Cruz Alta, não ia estudar, e na época eu era presidente desse centro, e era estagiário na prefeitura. E quem me ajudou muito foi o seu falecido, Círio Cogler, hoje é falecido, memória, saudoso Círio, nosso amigo, para nós conseguir transporte gratuito. Conseguimos, na época era a prefeita Nilva, hoje a prefeita Guto manteve nos oito anos, mas na época nós conseguimos com a prefeita Nilva o transporte gratuito a Cruz Alta. Na época, para vocês terem ideia, tinha alunos pagando mais caro o transporte do que a própria faculdade, ensino técnico, enfim. Conseguimos, na época. Vamos manter o transporte gratuito universitário para Cruz Alta, vamos manter para Ibirubá o transporte gratuito também, mas vamos colocar transporte gratuito para Passo Fundo, para os jovens que estudam na UPF e em outras faculdades de Passo Fundo. Então, são algumas situações pontuais da nossa educação, vai ser prioridade, educação com certeza vai ser prioridade. Obras e viação, candidato, quais são os planos que estão no projeto de governo? Quando se fala em obras, não dá para esquecer da agricultura, que é um setor primário, mas um setor importantíssimo, que é o caro chefe de 15 de novembro. Obras, nós vamos comprar um britador, a gente está conversando isso há muito tempo, nosso plano de governo é trabalhado há muito tempo, e esse britador está sendo colocado há muito tempo no nosso plano de governo, a nossa ideia. Nós temos uma ideia também de comprar uma usina de asfalto. A gente já foi visitar Fortaleza dos Valos, lá existe a usina de asfalto, não está funcionando ainda porque estão capacitando os servidores e comprando insumos. Não vai ser algo do dia para a noite, nós vamos ter que trabalhar na situação, mas garanto vai ser no primeiro ano de governo. A gente vai fazer muito asfalto, muito paviesse, muito costamento, tanto na cidade como no interior. Resolveu um problema, um gargalo, lá para o 7 de setembro, até a divisa com Bela Vista, Selva, vai ter asfalto no primeiro ano de governo, estou garantindo, é promessa minha do Claudio, vai ter asfalto até lá. Essa usina de asfalto, a gente vai conseguir fazer o asfalto, o metro cúbico, até R$ 50. Então a gente tem várias situações pontuais e para atender o nosso agricultor. Nossas estradas, hoje o maquinário cresce e as nossas estradas diminuem. Nós vamos fazer um grande projeto de recuperação de estradas municipais. Vai passar pela Câmara de Vereadores, vamos ter que ter o apoio da Câmara de Vereadores. Nós vamos investir pesado nessa área. Como tem gente qualificada, e aqui eu posso colocar, a gente vem conversando, Claudio, nas nossas reuniões, nas nossas andanças, que o nosso secretário municipal de obras vai ser o Paulo de Oliveira, o Paulo Patroleiro. Aí eu coloco que são pessoas técnicas, de conhecimento. O Paulo conhece os quatro canos de 15 de novembro e conhece como fazer. Aí que vai estar o nosso diferencial. A gente sabe o que precisa e a gente sabe como fazer. Militador, usina de asfalto, já temos o levantamento de quanto maquinário precisamos comprar a mais para suprir todas as demandas. Nós vamos investir fortemente nas obras. Mas eu coloco a situação. Não podemos separar obras da agricultura. O que o nosso agricultor quer, Claudio? É estrada e saúde. É isso que nós estamos escutando. Outra situação que... Obras. Energia solar. Nós vamos colocar energia solar em todos os prédios públicos. Enfim, nós podemos citar aqui, e eu digo que nós trabalhamos muito, Andrei, nesses oito anos como vereador, para trazer maquinário, para trazer dinheiro para asfalto, para trazer dinheiro para calçamento. Isso no governo de Andrei e Claudio, nesses quatro anos, com certeza vai se manter. Nós vamos trabalhar muito e nós temos apoio político para isso, Andrei. Hoje, na nossa coligação, PP e PL, nós temos doze deputados estaduais, oito deputados federais e um senador da República. Nós temos muito apoio. E esse pessoal está nos apoiando. Pode olhar as redes sociais, esse pessoal está nos apoiando e vai ajudar muito 15 de novembro no futuro também. Muito bem, a gente tem temas livres aqui. Você pode falar também sobre habitação, Deiner. Habitação. Temos duas situações pontuais que nós vamos resolver. Primeiro, aquisição de um novo loteamento habitacional. Não vai ser muito grande, não vai ser algo extraordinário, mas para atender aquelas pessoas que realmente precisam, que estão em situação de vulnerabilidade social. Mas esse loteamento, nós vamos comprar nos quatro anos, não vai ser feito só a adoção do terreno. E não vai ser cobrado o terreno. A gente vai fazer, através de programas, como Minha Casa Minha Vida, com a Caixa Federal, para a construção de moradias populares. E outro grande programa, a gente vai criar uma bolsa para reformas habitacionais. Vamos fazer reformas nas casas das pessoas que realmente precisam. As pessoas que estão em vulnerabilidade social. E a gente, nas nossas andanças, a gente vê que, talvez não na casa minha, do Claudio, graças a bom Deus, a gente hoje tem uma vida razoável. Não somos ricos, né Claudio? Mas temos uma vida boa. Mas existem muitas pessoas que precisam. Precisam de uma reforma, precisam de um banheiro novo. E isso para nós é muito triste. Não tem um lugar adequado para dormir. E isso para nós nos corta o coração. Perfeito. Candidato, você tem aí mais cinco minutos, então, para as suas considerações, para fazer as manifestações que achar necessárias. Outra área, e eu tenho que colocar isso aqui, turismo. Nós vamos voltar a cuidar de 15 de novembro. Nós vamos voltar a cuidar, embelezar a nossa cidade. Eu não posso admitir que uma cidade turística não tem uns canteiros de flor plantado. Na entrada da cidade, tem que ter flor, tem que estar bonito, nossa cidade tem que estar bonita. Tem que ter um pórtico que lembre que é terra das águas. 15 de novembro é capital das águas. Nós vamos ter um ateiro totalmente revitalizado. Temos um projeto para isso, em andamento. Atrair nossos turistas, atrair nossos visitantes, tratar bem nossos visitantes. Campinho Aurora, nós vamos cuidar muito do Campinho Aurora. A gente visitou, faz uma semana, a gente visitou o Campinho e ficou triste pela situação que se encontra. Quem quer tirar dúvidas, achar que a gente está mentindo, que visite o Campinho e veja como é que é. E não é culpa dos que estão lá. Não é culpa do Didi que está cuidando lá, não. É culpa de que foi abandonado. Não tem investimento, não foi bem cuidado. Então, a gente tem que investir pesado, para revitalizar todo o Campinho. Uma orla bonita, para trazer de volta os nossos turistas, para que podam... E outra situação, a gente hoje fala muito dos loteamentos, não é, Cláudio? Nós vamos manter total apoio aos loteamentos, as casas, segundo a moradia. Nós vamos cuidar muito dos pontos turísticos que já existem. para o roteiro rural, turismo rural, nós temos um potencial enorme em 15 de novembro. Nós temos que cuidar do nosso turismo, nós temos que embelezar a nossa cidade. Isso é um dos pontos. Mas, eu vou dizer para vocês, que o Dêndre e o Cláudio estão comprometidos, a gente vai ter pessoas capacitadíssimas, estamos preparados para administrar 15 de novembro. O Dêndre é formado em Direito, pós-graduado em Ação Pública. O Cláudio é formado em Administração, tem pós-graduação em Logística, pós-graduação em Recursos Humanos, pós-graduação em Liderança. Estamos preparados, com certeza. Vamos trabalhar ao lado do servidor, trabalhar ao lado do cidadão, escutar as pessoas. Nós temos o compromisso de visitar semestralmente as comunidades, prestar conta do que está sendo gastado, ver as demandas dessas comunidades. É isso que nós estamos fazendo nas reuniões. Na nossa reunião, a gente está fazendo comício, a gente está fazendo reunião para escutar as pessoas, elas podem levantar a mão e dizer o que a comunidade está precisando, o que eles estão precisando. Nós vamos voltar a cuidar das nossas pessoas e não vai ser no gabinete, vai ser na rua. O Dêndre e o Cláudio não querem estar na prefeitura, ele querem estar na Escola Progresso, ele querem estar lá na Escola Menino Deus, a Escola Menino Deus tem que ser parceira nossa, Escola Estadual. O Dêndre que está na Secretaria de Obras, na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Saúde, andando lá nos servidores, andando ao lado das comunidades. Pode ter certeza. O Dêndre vai estar na Linha Jacui, vai estar na Volta Gaúcha, na Santa Clara, na Santa Clara, no 7 de Setembro, lá nos Vais, vai estar caminhando ao lado de cada cidadão aqui na cidade. Vocês vão encontrar diariamente. E garanto para vocês que lá no gabinete não vai ter tramelo na porta. Não vai ter que ficar esperando meia hora, uma hora para ser atendido ou marcar a agenda. Aí chega lá, nós estivermos lá, nós vamos atender. Vamos atender todas as pessoas, independente de partido político. Independente se é PT, PL, MDB, PP, PSTU, não nos importa ideologia, se é centro, esquerda, direito. Nós vamos atender todo mundo com igualdade, com oportunidade para todos. E digo mais, nosso plano de governo foi construído a muitas mãos. A gente escutou muitas pessoas e ele é inovador. A gente está preocupado com a gestão, a gente está preocupado com a transparência e com a participação popular. Acho que é isso, Andrei. Tá certo. A gente agradece, então, ao candidato Daniel Maurer, aqui acompanhado do seu vice, Cláudio Menezes, na coligação Progressistas PL, aqui em 15 de novembro. E seguimos na nossa série de entrevistas com os candidatos em 15 de novembro.